Eu tô aqui com o Reginaldo, beleza Reginaldo? Beleza Daniel. Mostra pra nós aí ó, pessoal, é a piramboia. Olha, eu vou mostrar pra vocês um pouco das riscas aqui que eu trabalhei com mais de 10, 15 anos aqui na casa de pesca aqui. Vocês vão conhecer a piramboia. Olha aqui pra vocês verem, pessoal. Ela é lisa. Mas é isso aqui, tá? É. Nossa, piramboia. Olha aqui gente, ó, coisa linda, ó. Nossa, filmado pertinho. Tá filmado, meu. Só que ela é muito lisa, sabe? Uhum. Ela é muito lisa. E o pessoal geralmente compra pra fazer risca, né? Ela dá umas mordidinhas, viu Daniel? Mas só que não dói não, tá? Pode olhar. Nossa, cara. Coisa linda. Você não pode apertar ela, você tem que pegar a mansinha. Parece cobra, né? É, é uma cobra, eu acho que é. É, é um tipo de cobra, né? Olha aí Daniel, coisa linda. Ela tem as pequenininhas. Não, olha aqui. Mas só pra mostrar mesmo. Piramboia. Isso aqui é pequenininha. Nossa, pai, que legal, né? Aí pessoal, vocês que gostam de curiosidade, o Canal do Norte tá tendo a oportunidade de mostrar a piramboia. É isso aí, galera. Parece uma cobra, né? É. Aí nesse tipo aqui o pessoal usa pra pescar. Usa pra pescar. Pra isca, né? Aqui pega tudo. Nossa, é interessante. Aqui é uma isca fenomenal. Pega essa granola aí, Jato, que vai ver. Granola, ela é muita isca, mas tem que ir de mansinho com ela. Olha o segredo, ó. O segredo é você não se quitar, ó. Mansinho, ó. Se você chegar de uma vez abraçando ela, ela vai pular. Ela até parece uma cobra, né? Nossa, rapaz. Legal, né, Damião? É isso aí, Ginaldo, valeu. Legal, né, Damião? É isso aí, cara. Canal do Norte. Mostrando as curiosidades aí, ó. Se pôr o dedo aqui, pode morder. Pode, não. Mas se ela morder, ela devagarzinho, viu, Damião? Ela não... Mordidinha de leve. Mordidinha de leve. Falou, Ginaldo, valeu. Olha o like, hein, gente.